Mais um acidente de trânsito e olha um acidente de trânsito que nos leva a repensar algumas situações Você vai já já entender porquê A maior vítima desse acidente de trânsito foi uma criança de apenas 10 anos de idade Ele que acabou ficando ferido, teve a perna, o pé ferido Segundo informações, essa criança de 10 anos de idade vinha com o pai na moto O pai foi buscar a criança na escola, estava no semáforo Mas quando o semáforo abriu para o outro lado, ou seja, ele segundo todas as testemunhas no local Inclusive a outra pessoa que acabou sendo atingida, ele teria invadido ali o sinal Furou o sinal e acabou batendo em outra motocicleta Nessa outra motocicleta vinha uma professora da mesma escola que a criança estudava O detalhe sórdido, ruim e que ninguém entendeu É que no momento da queda, a criança sangrando bastante e ferida O pai simplesmente levantou, pegou a moto, foi embora Isso mesmo O pessoal chamou o SAMU, chamou o socorro, a própria professora Que foi a outra pessoa que ele acabou batendo na moto Ela também ficou com algumas escoriações Ela foi encaminhada para a UPA, mas a criança foi trazida aqui para o pronto-socorro O que ninguém entendeu é porque que esse pai simplesmente largou o filho Sangrando, machucado após um acidente que ele teria provocado E simplesmente foi embora para casa para buscar a mãe da criança Para que a criança acompanhasse, fosse acompanhada pela mãe Resultado, a criança de apenas 10 anos de idade foi encaminhada aqui para o pronto-socorro Você vê aí as imagens do momento que a criança já chegou, devidamente protocolada Já com os machucados aí enfaixados E a gente vai conversar com o socorrista aqui para saber o estado de saúde da criança Ele sofreu um corte extenso no dorso do pé de esquerdo Com exposição de tendão E um corte também bem extenso na região da panturrilha Mas o estado dele é estável A gente trouxe aqui para a pediatria para fazer uma avaliação mais detalhada E depois ver como vai ser o procedimento dos profissionais lá dentro Olha aí, a criança realmente ficou bastante machucada Vai precisar de cuidados aqui Teve exposição aí de tecidos e simplesmente não se sabe o motivo Ou o que que este pai estaria devendo Ao ponto de largar o próprio filho no chão ferido Após causar um acidente e ir para casa Em busca de que a mãe viesse acompanhar a criança No final das contas, a professora também foi trazida aqui E a própria professora, que a gente vai preservar aqui a identidade dela Acabou contando tudo o que aconteceu E que eles também não entenderam Por que que o pai não ajudou a socorrer a criança Não ficou no local, não pediu ajuda Simplesmente pegou a sua moto Saiu voado atrás da mãe da criança para resolver o pepino A polícia militar esteve no local Mas, como a gente falou A moto que teria causado o acidente Já não estava mais no local Ninguém sabe, a professora disse que foi muito rápido Não deu nem de ela ver Que moto que era a outra Ou mesmo a placa do veículo Música Abertura